Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje eu vou fazer uma das coisas de que mais gosto, que é bater papo com alunos aí que passaram pela luta toda que vocês passam, que eu passei, que todo mundo que faz concurso, que pretende fazer, vai ter que enfrentar, que é a luta de preparação e depois da prova. Nós vamos falar em especial com uma colega que teve uma excelente prova, fez uma excelente prova do TJ, se Deus queira que ela vá avançando e se lembre dessa entrevista no futuro, porque outros cargos virão e está justamente nessa fase, de arrebentar na primeira fase, essa colega arrebentou nessa primeira fase, quanto, Alê? 100% de aproveitamento, é muito alto o aproveitamento e até então meu único aluno com 98% era o Richard, foi o primeiro colocado empatado com o colega mais velho, e hoje vocês vão conhecer a Luana que está na fase agora da parte de digitação, segunda fase. Aliás, já estou sabendo que nós vamos nos encontrar no dia 12 de 2022, se Deus permitir, porque ela vai fazer lá no NEAF a digitação de oficina. Vamos conversar com a colega aqui e o mais importante, tá pessoal? A entrevista do NEAF mudou muito com os anos e hoje eu pego o quê? Aquilo que a colega pode trazer de experiência boa para você e você aplica, se é legal, se não é e tal. Isso aqui é salutar de fazer entrevista. Deixa eu abrir aqui para ver se eu faço correto. Oi Luana, tudo bem? Oi Luana, tudo. Professor, como esquecer da entrevista, que alegria de estar aqui conversando com o senhor. Eu fico muitíssimo feliz porque você é uma pessoa muito querida aqui para todos do NEAF. Isso não é porque você teve nota estratosférica, você já sabe disso. Então, acho que você pôde ver o que é o NEAF antes, durante e depois. Então, isso eu fico muito feliz mesmo, tá? Porque depois que... Hoje não pode fazer nem essa piada, né? Porque é tudo politicamente incorreto, mas na minha época a gente falava assim, Luana, depois que a onça é morta, todo mundo é caçador. Hoje, se você fizer essa piada, você responde para o crime ambiental. Mas veja, depois que vai bem na prova, né? Todo mundo, ah, não sei o que e tal. Mas a gente não, a gente tem uma trajetória antes. Bom, eu queria falar uma coisa para vocês, gente. A Luana, e aliás vários colegas, participaram e participam até hoje, porque de um projeto do NEAF de que gostava muito, que era o de assinatura, né? Que o pessoal se encontrava e tal. Eu queria saber, ah, para quem não sabe o que nós estamos falando, geralmente é o sábado, né, Luana? Sábado de manhã, nós mandávamos questões ou teoria. Ele é um curso em tese mais avançado. Hoje ele é só professor de promotoria. Mas o que era legal? Eu queria saber como é que vocês se comportavam. As pessoas online, por conta dessa pandemia e tudo mais. Mas aquilo parecia uma sala de aula mesmo, né, Luana? Parecia, professor. Quantos colegas a gente não fez ao longo das aulas. E é incrível, porque a gente nunca se viu pessoalmente. É verdade. Nem vocês, né, professores, eu conheço presencialmente. Aliás, eu acho que tem até de fazer uma confraternização depois da nomeação de vocês, né? Porque tinha o Avamor, tinha o pessoal que... As meninas do grupo, um pessoal maravilhoso, né? Se Deus quiser, até lá vai estar melhor, né, professora? A pandemia e a gente vai conseguir se reunir para comemorar. Ótimo. Luana, eu quero saber uma coisa de você. Você já vinha fazendo... Tudo bem, você fez nem a... Você fez um monte de curso, você falou e tal. Mas eu quero saber um pouco antes. Você tem formação na área jurídica, né? Isso. Você é formada pelo lado de São Francisco. E você... Pô, eu tenho de agradecer a sua prima, então, é isso? Minha prima, professor, Julieta Rissato, que me deu a bendita recomendação. É verdade. Ela também é da área jurídica? Ela também é da área jurídica. Que legal. Hoje ela é assistente lá em Bauru. Ela trabalha na execução criminal. Nossa, que chique. É. E você vê, né, uma ligação em que ela me falou que tinha feito o NEAF, que tinha gostado muito da didática, dos professores. A diferença que fez na minha vida. Bom, então eu acho que provavelmente alguém vai escrever aí embaixo no YouTube, né? Queremos entrevista com a prima, né? Olha, então você já está convidada, colega aí, da família Rissato, pra bater papo. Eu quero saber. Até porque vai ser interessante. Ela já escreveu já quanto tempo? Nossa, professor. Há mais de cinco anos, então. Mais de cinco anos. Bacana, legal, porque agora já fica na fase de ganhar mais. Isso é legal pra essa assistente. Fala pra ela quando ela tiver tempo pra fazer. Aí ela te indicou e você começou a fazer e foi fazendo o curso. Eu queria saber uma coisa. Você disse que já pensava em carreira pública já na época da faculdade e tal. Aí veio pandemia, veio uma série de fatores e tal. Quer dizer que todo concurso a Luana já chega arrebentando? Ou teve concurso assim que você enfrentou e você falou, Jesus amado. O que é isso? Como é que foi? Professor, quando eu me formei, nos últimos anos de faculdade, no penúltimo e no último, ocorreram os concursos pra escrevente da capital e do interior. Na época, eu tava estagiando, me preparando pra UAB, terminando tese, enfim, né? A cabeça tá a mil, né? Oi? A cabeça fica a mil nesse período de final de faculdade. A cabeça tava a mil, eu pensei comigo, né? Poxa, deixa eu terminar a faculdade, fazer o melhor trabalho que eu puder, que depois eu vou começar, me dedico exclusivamente aos estudos. Tive essa oportunidade, que eu sei que muitos não têm, né? Mas eu tive essa oportunidade e já antevia, né? Que, pelo menos, imaginava que a prova do TJ saísse logo. A gente sabe que não foi assim, né? Por vários fatores, mas eu sempre mirei, foquei no TJ. Só que, assim, edital de oficial de promotoria, parecidíssimo, né? Então, eu mirava o TJ, tinha foco no TJ, mas sem esquecer os outros concursos com editais similares. E o TJ, na verdade, foi a primeira grande prova, professor, que eu prestei, verdadeiramente, né? Porque eu até fiz os concursos de 2017 e 2018, mas eu fui com a mentalidade... Eu abri o edital ali, mas sem ter aberto nenhuma postura de teoria, sem ter lido a matéria mesmo. Ou seja, não enfrentou a matéria como se deve, né? Fui mais pra ver como que era o estilo da prova, né? Pra passar por essa experiência de novo, de fazer prova. Porque já fazia um tempinho, né, do vestibular. E é isso. Nos concursos anteriores, você ainda não havia conhecido o Neaf, só depois. Só depois. Ah, entendi. Isso. Tá. Me fala uma coisa. Tensão é algo inerente a concurseiros. Mas eu vou além. É inerente a condição humana de encarnado, né? Porque, igual eu e a Luana, ele tava batendo papo aqui antes, né? Cara, quantos amigos meus passaram por situações duras durante essa pandemia e outros não tão duros, mas ambos esses grupos afetados emocionalmente. Eu vou te dar um exemplo. Imagina, a gente... Na minha casa, a gente não teve gente... Nós não perdemos pessoas por conta da doença, né? Outro dia eu tava com medo aqui que o meu filho tava com a doença e a gente fez lá o exame, não deu, deu negativo e tal. Devia ter sido uma gripe e tal. Nem gripe a gente pode ter ultimamente, que já pode ser doença. Mas imagina as pessoas que perderam gente de família e tudo mais. Mas por que eu tô dizendo que ambos os grupos... Por que ficar em casa, por que todo dia essas notícias e tal? Isso acaba com a gente, né? Isso vai deixando a gente... E essa preparação durante esse período, ela teve um quê de... Puxa, teve um tempero ainda mais duro, né, Luana? Pra se preparar e tudo mais, né? Como é que você... Sei lá... Foi se virando... Tinha dia que você falava, ah, não dá, não vou fazer... Não vou estudar e tal. Ou não? Não. Eu me forçava a ler pra estudar todo dia, eu sou firme, eu sou forte, eu sou heroína. Como é que é? Queria, professor, né? Ter conseguido todo dia acordar super motivada, animada, né? Cair em cima dos livros. Mas não, a gente tava, né, conversando quem que não passou por dificuldades extras, né, durante a pandemia, relacionadas à saúde, questões financeiras, ficar em casa, mexeu muito com o nosso emocional, né? Ver as notícias todo dia, né, negativas no jornal, não foi fácil. Tem gente que consegue transformar, né, Luana, isso? Transformar em combustível de luta, né? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu estudei algumas vezes desempregado. Eu acho uma sensação horrível ficar desempregado. Ah, professor, que lugar comum o senhor falar isso? Não. Esperávamos que o senhor falasse o quê? Que o senhor gosta? Não, não. É que tem gente que encara isso bem. Eu não. A gente vem com aquela coisa de que o homem tem que trabalhar, e não sei o quê. E aquilo, ficar desempregado, primeiro, é terrível. E eu fiquei muitas vezes desempregado. Então, sabe o que eu fazia? Eu me apegava ao concurso de tal forma, para tentar fugir da minha realidade, sabe? Eu tinha isso. Isso não é muito saudável, não. Mas, para efeito de estudo, dava certo. A gente tem que conseguir lidar com a pressão, né, professor? Eu também. Eu me formei e já entrei nessa caminhada de estudos. Então, eu não cheguei a trabalhar, né? Eu estagiei tudo, inclusive no próprio TJ. No próprio TJ? Foi. Que bacana. Mas, então, eu sei. Eu sei bem como é que é. Sei na pele. Eu estudava e pensava assim, poxa vida, já está demorando para sair o edital, né? Quanto tempo mais? Se eu demorar a começar a trabalhar, né? O que vai ser de mim? Então, é uma pressão essa. Eu vou te contar uma, que você vai... A gente tem que aproveitar na vida das coisas ruins e rir. Porque senão a gente fica doidinho, tá? Ó, eu vou te contar de um aluno que você não vai acreditar. O pai dele, um japa amigo meu de muitos anos, aliás, os dois filhos, ele levou e falou assim, ó, você tem de encaminhar os dois. Eu brinquei com ele, eu falei, eu cobro por filho. Ele falou, tudo bem. Os dois estão no TJ, os dois estão no TJ, tá? Os dois, zero nem aft, estão no TJ. O filho é uma peça, um gênio de matemática, um gênio. Menino assustador, assustador. Ele ficava com uma moeda, assim, brincando. E o exercício ali, ó. E ele, assim, com a moeda. Aí, de repente, ele ia e fazia. Então, assim, era desse nível. Aí, o que aconteceu, para resumir a história? Imagina a Luana, quando acaba tudo, homologou e tal, e não chama. Por quê? Imagina que a Luana passou lá atrás, tá? Passou em, sei lá, em oitocentos e pouco. Só que ele passou bem, passou em trezentos e pouco, mas estava demorando um pouco. Aí, ele chegou um dia, ele veio falar comigo, tenso. Ele chorou. Ele chegou e falou. E eu queria saber o que que era. Você sabe o que era? Ele falava, já se passaram dez meses, professor. Ou seja, eu poderia estar ajudando na minha casa. Cada salário desse dá, vai, sei lá, cinco pau. Ou seja, são quase cinquenta mil a menos. E eu, assim, aí eu comecei, ao mesmo tempo, a ficar triste e rir por dentro. Aí, eu não aguentei. Eu falei, menino, você tá, peraí, você tá chorando e triste por um não fazer, é isso? É. Ah, meu. Você que passasse mais lá na frente, né? Aí, ele abriu a cena e falou assim, então, você espera seu momento e vai ser chamado. E outra, seu pai nunca pediu pra você ajudar em casa e você sabe muito bem. Então, calma. Vai dar tudo certo. Bom, eu só sei que mais dois meses ele foi nomeado. Mas o que é engraçado é que ele tava fazendo a conta de quantos meses ele tava perdendo. Eu achei, cada um deu uma loucura. Eu falei, se é a loucura do cara, é tal. Porque o que vai acontecer agora? Muita gente vai, ah, cadê a prova? Por exemplo, a Luna tá bem nessa fase, né? Cadê a prova e tal? Gente, você não tem que encarar. Ela chegará. Inesoravelmente chegará. Ah, e a nomeação? Chegará. O problema é parar. Por quê? Vai acontecer uma coisa. Por exemplo, essa moça que vocês estão vendo na tela. Gente, ela arrebentou a prova. Legal. Vai, olha o que eu tô falando. Vai ter gente que não arrebentou na prova, vai fazer outra prova e que por vezes pode chamar antes do TJ. Ah, o que é isso, Alê? Você tá batendo a madeira. Não, não é isso. É porque o TJ, você tem um concurso muito grande, você tem uma segunda fase. Imagina um concurso que não tem a segunda fase. Vai, exemplo. São José dos Campos. O cara fez São José dos Campos, tá? O cara fez, sei lá, o MP. E eventualmente não tem a segunda fase. Tudo bem? Ele pode ser chamado. A Luana liga e fala, meu, fui nomeado. O cara fala, puxa, já fui, o mês passado. Isso pode acontecer. Você concorda com isso, Luana? Concordo, professor. Muita gente me pergunta assim, ah, mas você passou em primeiro lugar e tá preocupada? Falei, gente, tem que continuar. Só acaba no dia, nem no dia que vê o nome no diário. O dia que eu for lá tomar pós, pegar meu crachá e começar a trabalhar. Show, show. Eu acho que é por aí também. Eu quero fazer uma pergunta. Luana, antes das anulações, quanto você tinha? Depois das anulações, quanto você tinha? Foram anuladas quatro. Foram anuladas quatro. Das quatro, eu aproveitei duas. As duas de informática. Então, antes eu tinha tirado 98 e depois das anulações, né? Fiquei com 100. 100. Ai, Luana, certo. Ai, meu Deus do céu. Olha o nível das pessoas que estão aparecendo por aqui, né? Meu Deus do céu. Você sabe que essas entrevistas costumam dar certo no futuro, né, Luana? Você viu lá o doutor Olavo, que me deu entrevista meses, anos. Não sei se você conhece a história, né? Você pode ver lá no YouTube. Acho que pra você é muito boa. Ele veio, fez uma prova de promotor e não foi bem no oral, né? Segundo ele. Eu falei que era inveja dos examinadores. Ele não acreditou em mim. Ele não acreditou em mim. Eu dei aula pra ele quando ele era oficial de promotoria, 17 anos. Ele foi passando e tal. Aí, ele fez São Paulo a promotoria, né? Chuta quem fez o discurso como o primeiro colocado. Ele, doutor Olavo. Ai, professor. Nossa, eu fiquei até... O quê? Você não conhece essa história? Ah, então você vai no YouTube e coloca lá. Doutor Olavo. É um menino genial. E o cara tá voando. O cara tá voando. Mostra pra todo mundo que... A gente não pode nunca abaixar a cabeça. Não, vamos mandando pra uma primeira prova. Não vai bem, né? Chega a hora. A gente só tem que manter o nosso trabalho, né? Isso mesmo. Chega a hora. Isso mesmo. Eu quero saber uma coisa. Você vai fazer digitação e formatação sábado 11h10. Então, nós vamos encontrar lá e bater papo. Você também tinha feito online? Tô fazendo, professor. Desde que saiu, eu venho opinando. Caramba. E assusta esses barulhos aí, digitando em casa? No início, a minha mãe passava aqui pela porta, né? Dava risada. É verdade. Agora ela já acostumou. Eu também. Entendedores entenderão, né? Pessoal, que barulheiro. Gente, são dois cursos. Uma coisa é o online, que é esse de baixo aí, né? E esse é online. Tem barulho, tecla, tal. E a Luna tá treinando, tal. Pelo amor de Deus, tá, Luna? Só não força muito, tá? Porque tem gente que é doidinha. Tá fazendo 20 textos por dia. Não, não precisa nada disso, tá? Toma cuidado, já sabe. Eu tô com uma dor aqui, não sabia o que era. Agora que eu descobri. Eu tô fazendo questões, vou pra lá e pra cá. Uma dor, filha da mãe. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, eu preciso fazer uma pergunta. O que que a Luana, que tem um notão desse, o que que foi bom? Por exemplo, você vai assistir uma aula online, Luana. Você tem alguma preparação prévia? Você, não, eu gosto de primeiro ver os slides. Eu gosto primeiro de fazer uma leitura. Depois eu assisto com os slides na mão. Ou não, não assisto com nada na mão. E depois você acabou a aula. Eu esqueço da aula. Ou não, faço uma... Luana, o pessoal vai perguntar e eu tento fazer essa pergunta pra você. Qual é o teu estilão? Quando você vai enfrentar uma aula online. Tá. Quando eu comecei... Assim que eu comecei o curso, inclusive, acho que a primeira matéria foi lógica. Eu entrei e vi que a galera já estava voando. Muita gente também tinha começado a fazer há pouco tempo. Mas o pessoal já sabia, já conhecia as formulazinhas, os macetes. Você também já estava nessa fase de estar voando ou não? Ainda não. Quando eu comecei, imagina. Nunca tinha visto lógica. Eu falei, meu senhor, respira. Então, acho que deu um clique. E também com o passar do tempo, os professores falando isso, eu percebi que antes da aula, tendo feita a leitura da matéria... A leitura da lei seca, né? E já tendo tido um primeiro contato com a matéria, a aula depois se tornava completamente diferente. Eu recebia aquilo de uma forma diferente. Então, passado assim... Comecinho mesmo, o que eu fazia. Eu pegava o material separado para a aula, que o Neto deixa disponibilizado no cantinho do aluno, e eu dava uma lida. Porque aí, na aula, quando o senhor ou outros professores comentavam os artigos, os tópicos, eu já conseguia tirar dúvidas. O que ele falava chegava para mim de outra forma, realmente. Enquanto a aula está rolando, aquilo que a gente chama do interior de Niki, está rolando a aula, você também é de parar, fazer alguma anotação? Professor, eu tenho um problema na mão que dificulta muito a escrita. Ok. Então, eu tive que me forçar a realmente escrever só ou estritamente necessário. Não, porque eu, por exemplo, mesmo não tendo problema na mão para fazer a escrita, eu vou nessa linha. Eu só paro realmente para fazer pontos muito marcantes. Mas eu faço pontos bem simples mesmo. Porque eu acho o seguinte, se eu fizer um material gigantesco e tenho outro gigantesco, eu vou ficar com dois gigantescos. Então, eu preciso ser conciso. Acho que isso também permeou um pouco na tua lida. Eu acho que isso foi importante. Eu sempre gostei de anotar, mas você falou bem, professor. Se você faz um material muito extenso, primeiro, você vai se cansar mais durante as aulas e depois, para você conseguir revisar, não vai ser tão produtivo. Se você tiver tópicos, você anotar assim, olha, rever artigo tal, rever essa parte da aula, atentar para isso aqui. Eu acho que esses pontos que vão ajudar mais do que você simplesmente fazer um resumo do que o professor está falando. Tá. Eu queria saber coisas que você... Eu não sei, porque eu não conversei com você e não lembro de cabeça. Fez curso teórico antes de abrir o edital. Sim ou não? Nossa. Vários. Fez curso de teste? Fiz vários. Fez simulado? Fiz simulado. Acertou tudo? Tirou 100 também no meu simulado? Não. Uma coisa é gabaritar a prova do TJ. Outra coisa é simulada. Como é que foi no meu simulado? Eu fui bem. Você foi bem. Eu não posso falar que eu não fui bem. Foi bem, sim. Acho que foi 80 e pouco. Eu tirei no primeiro, professor, acho que 91 e no segundo, 96. Jesus Cristo no simulado, né? Puta. Esses de 2021, que eu já tinha feito, acho que em 2020. Já tinha feito outros, mas desses agora, bem pertinho da prova, foi isso. 91 e 96. Eu liguei para um menino que passou também muito bem, acho que 90 e poucos por cento também. Liguei para o cara que foi o primeiro colocado do simulado. Eu falei, não. Eu sabia quem tirou a maior nota do meu simulado. Liguei para o cara. Um doce de pessoa, assim como você. Tem uma estrutura muito boa. Já trabalha em tribunal de contas. O cara quer seguir, quer ir para a magistratura assim como você. Eu achei, assim, muito legal. Mas uma de uma humildade, essas pessoas que me irritam, né? Assim como você. Porque você liga para o cara, o cara acerta tudo. Ah, professor, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu ligo isso. É igual o Richard. Sabe o que o Richard falou? Que acertou duas, errou duas na prova inteira. Ele pegou e falou, está lá no YouTube também, gente. É só escrever Richard Machado. Ele fala, como eu tinha um pouco de dificuldade, eu revi algo. Quer dizer, o cara tem um pouco de dificuldade. Então, o que me irrita nessas pessoas como a Luana e eles é essa humildade, essa perseverança. Gente, e isso acho que tem de ser passado para todo mundo. Pessoal, está aí a Luana de carne e osso. Uma menina maravilhosa que vai ter um caminho pela frente. Mas está dizendo para todo mundo. Gente, é bater a cabeça, chora, levanta. Vai e vamos fazer. Você não fica só com... Eu já li seis livros de como passar em concurso. Pessoal, eu tenho uma notícia triste. O seu coach não vai te falar isso. Você não vai passar em concurso desse jeito. Você precisa ter um curso. Senão não adianta. Você tem um monte de material e não lê. Tem um monte de... Tem gente que desde a prova do dia 31 não estuda. Desculpa, não sei. Você acha a cabeça... Você está achando que a matéria vai ficar na cabeça? Pode esquecer. Não vai ficar na sua cabeça. Então, já era. Olha, gostei do papo. Luana, eu quero as suas últimas mensagens aí. Pelo menos da nossa entrevista apenas. Para os nossos colegas. Eu quero agradecer de coração. Porque você é uma pessoa muito gente boa. É muito querida para todos nós aqui. Gente, a gente já conhece as pessoas só de nome, né? Porque essas pessoas que eu falo... Amanhã eu tenho aula, dia 5. Estou gravando dia 4, 2 de 2022. Dia 5, 2 eu tenho uma aula de assinatura. Todo sábado eu tenho essa assinatura, né? E já aproveito para vender o peixe. R$39,00. O cara faz o mês inteiro. Não é uma aula. Mês inteiro. Olha que valor. R$39,00. Um mês inteiro. E essas pessoas se ajudam ali no grupo. Ai, faz isso, não sei o quê. Porque acredite, às vezes, uma... Faltava... Pode perguntar para a Luana se é mentira. Às vezes vai... A Saori, né? Não foi. Ou o Avamor não foi. Aí eu escrevia assim, ó. Cadê tal pessoa? Cadê o Eduardo? Cadê... O Madoró. E pessoal, o Xarope, eles ficavam preocupados com o que aconteceu. Sabe aquela coisa? Então, assim, é uma coisa que é difícil acreditar que isso acontece no online. Então, eu estou muito feliz pelo resultado da Luana. Eu quero parabenizá-la. Falar para ela trabalhar em silêncio para todos os planos que vai fazer a partir de agora. E que Deus te ajude. Suas mensagens aí para os colegas que vão enfrentar outras provas, que vão enfrentar a digitação. Fique à vontade aí, Luana. Tanta coisa, professor. Eu sabia que eu posso falar... Olha, eu acho que... O senhor acabou de comentar. Não menosprezar a banca, né? Sempre encarar com humildade. Reconhecer o valor de cada questão, de cada aula, cada hora estudada. É muito importante. Dar o seu melhor, né? Na medida do possível, não ficar se comparando aos outros. Vai ter pessoas, né? Que têm mais tempo para estudar, mas você não sabe qual o rendimento delas, né? Eu, por exemplo, não fiz dezenas de milhares de questões como outros colegas fizeram, mas as que eu fiz, né? Eu fiz com qualidade e se vê. Eu consegui fazer uma preparação boa, né? Deu certo. Foi muito difícil não esmorecer no meio do caminho, mas, inclusive... Professor, você foi muito importante, né? Sempre motivando a gente. Os colegas do online, que acabou... O Avamor, o Vitor Galante. A gente tem uma amizade incrível. A gente foi ajudando um ao outro, né? É importante se cercar de pessoas que a gente saiba, que realmente torcem, né? Pela gente que vão agregar, porque nesse mundo de concursos não adianta só ficar nos grupos, né? De redes sociais, ficar lendo os comentários. A gente tem que acreditar no trabalho que a gente faz no trabalho dos professores, né? Em que a gente escolhe. E é isso. Não tem segredo, sabe? Eu sou uma pessoa absolutamente normal. Passei por um monte de coisa, como todo mundo, né? Enfrenta dificuldades, lutas. E isso é a prova viva de que basta persistir e fazer um pouquinho por vez. Que dá certo. Chega a nossa hora, né? Exatamente, Luana. E você falou aí de nomes importantes. Inclusive, né? Se algum dia, às vezes, a gente pega e fala Ah, como é que você tá? Tá tudo bem? É porque, às vezes, foi algum colega seu que falou Olha, vamos um cuidar do outro. Isso é bacana. Gostei demais. Pessoal, deixem comentários aí embaixo no YouTube, né? Eu, Luana, a gente vai lendo e tal. Eu só peço desculpas. Claro, antes que alguém escreva. Puxa, o Ale não deixa a pessoa falar. É, então. Senão, não seria o Ale. Seria outra pessoa que estaria fazendo entrevista. Então, eu sou assim mesmo, infelizmente. Eu sou o Gabrielo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, isso não é uma entrevista. Isso é uma aula. 30 minutos. Porém, o papo tava tão bom que a gente perdeu o horário. Eu queria pedir desculpas que eu me alonguei demais pra Luana. Não queria atrapalhar tanto o dia dela. E agradecer todo mundo por ter assistido. Luana, muito obrigado. Agora a gente espera um pouquinho pra outra entrevista quando chegar a magistratura. Combinado? Combinado. Nossa, professora, eu que agradeço, viu? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.